É se bem antes de dizer a Deus É se um pouco mais Por favor volte atrás E deixe os braços meus É se construir um castelo de verdade Somos dois dentro dele E a felicidade De repente O meu sonho se transforma em fantasia Desmolando o meu castelo Se acabando de ver sua minha poesia Você Não devia fazer desse jeito Pois ninguém nesse mundo é perfeito Se errei Corre por amor Pense Pense mais um pouquinho na vida Só existe pra nós uma saída Pense bem Antes da partida Agora Agora Eu te pergunto Por que Se eu Me entreguei a você O que eu tinha eu lhe dei Aonde foi que eu errei Você Não devia fazer desse jeito Pois ninguém nesse mundo é perfeito Pois ninguém nesse mundo é perfeito Se errei Se errei Pois ninguém nesse mundo é perfeito